50 bilhões de reais em investimentos. É o que prevê uma parceria entre os governos federal e do Paraná para o leilão de seis lotes de rodovias. Os dois primeiros devem ser leiloados já no segundo semestre. A delegação de rodovias estaduais do Paraná ao governo federal foi assinada durante reunião do governador do estado, Ratinho Júnior, com o ministro dos transportes, Renan Filho, e o presidente Lula, no Palácio do Planalto. A medida é necessária para dar andamento ao projeto de concessão do sistema rodoviário do Paraná, que prevê a entrega de 3.300 quilômetros de rodovias estaduais e federais à iniciativa privada. É um modelo inovador. Nós estamos unindo as rodovias estaduais com as rodovias federais. E automaticamente isso vai dar a possibilidade de fazer com que esse leilão que vai acontecer no segundo semestre seja o maior leilão da América Latina. Nós estamos falando do maior projeto rodoviário de concessão da América Latina, sendo 3.300 quilômetros de concessões, 1.800 quilômetros que serão duplicados nesse projeto. A concessão está dividida em seis lotes. Com a assinatura, a próxima etapa é o lançamento de um edital de licitação pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para os dois primeiros lotes de rodovias. A expectativa é que o edital seja lançado ainda este mês e que o leilão ocorra entre agosto e setembro. Esse leilão das rodovias do Paraná, tanto estaduais quanto federais, vai garantir um investimento nos próximos anos em torno de 18 bilhões de reais. Isso significa bastante só nesses dois lotes. Se levarmos todos os outros lotes a leilão, serão cerca de 50 bilhões de reais de investimento somente no estado do Paraná. Isso significa mais emprego durante a execução das obras, significa mais competitividade e, portanto, mais crescimento econômico.